O que há de mal e pra balada sozinho A namorada dormindo e eu me divertindo É justo, ela tá tão cansada Do que há de mal se eu queria sair Se ela tava cansada, precisando dormir Fui embora, um pouco mais cedo e meio folga Para ela descansar Mas o bar sujou Uma briga dela chafetando, uma briga que flagrou Ainda tentei explicar Mas ela me devolvido e me deitou Meu amor, você vai ter que entender O que você tá pensando Não tem nada a ver Eu falava sobre comunicação Eleição, eleição ao corão O resto é tudo invenção Eu diria que sim é a briga da oposição Aposto que ela não te contou Vencendo sua briga lá no chavecou O que há de mal, o que há de mal O que há de mal, o que há de mal Se você tava de ponte, preferia dormir há muito tempo Eu precisava e queria sair dos amigos Que lembraram os tempos de pecação Enfim, numa simples pecação Não era nada errado não Essa pejuinha passa e não se entrega o coração Sentimento e cansamento não entram na conversa não O que há de mal, o que há de mal Sou a que eu quero O que há de mal O que há de mal se eu queria sair Se ela tava cansada Precisa me dormir É justo, ela tá tão cansada Coitada 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri